O que é o Trabalhador? O que é o Trabalhador? O maravilhoso projeto de integração do povo nordestino em São Paulo, realizado pelo senhor José de Abreu. E hoje, muitos artistas se apresentando nessa festa maravilhosa, na festa de aniversário do CTN. Eu não falei que ele vinha? Está aqui Nelson Nascimento, nosso amigo, que faz shows em todo o Brasil. Alô, Estado da Bahia! Alô, cidade de Monte Santo! Está aqui Nelson Nascimento, prazer em recebê-lo nesta festa hoje, na festa de aniversário do CTN, Nelson Nascimento. Olá, tudo bem? Um prazer todo meu estar aqui, né? Mais uma vez participando dessa festa maravilhosa. E hoje é um dia especial, né? Primeiro de maio, a galera, Dia Trabalhador e aniversário do CTN. Eu quero agradecer a TV CTN e toda a direção do CTN. Obrigado pelo convite de nós estarmos aqui fazendo essa festa. Nelson Nascimento, eleito rei da pisadinha, não é isso, Nelson Nascimento? Rei da pisadinha, né? E lembrando pra galera, terceiro CD, a música da Mobillette que está aí, o mais novo, mas não o CD do Nelson Nascimento, da Mobillette. A onda que está pegando, hein? Centro de Tradições Nordestinas, 20 anos de sucesso. Nenê Nelson, Nascimento, o rei da pisadinha. Dá uma voltinha na minha Mobillette, vou na garupa arrochando as piriguete, sozinhas para frente, fundinha empinadinha, chegar pra cá, venha dançar na pisadinha. Dá uma voltinha na minha Mobillette, vou na garupa arrochando as piriguete, sozinhas para frente, fundinha empinadinha, Chega pra cá, venha dançar na pisadinha, vira um guidom.